Rony, querido, bom dia pra você. Deixa eu falar, hoje o Instituto Federal do Piauí divulgou edital de seleção de estudantes para o curso de especialização em empreendedorismo e inovação na modalidade EAD. Eu adoro falar de empreendedorismo e hoje o Rony vai trazer informações aí pra gente. Tem detalhes, né, Rony? Bom dia, meu querido. Oi, Stefânia. Bom dia pra você e pra todo mundo que acompanha o Bom Demais. Exatamente, Stefânia. Inclusive, quem tiver interesse também em participar desse curso de especialização tem que correr porque, olha, as inscrições já encerram amanhã, dia 15 de março. A gente vai conversar um pouquinho agora com o coordenador lá do Instituto Federal, Marcelo Ricard, que vai explicar pra gente um pouquinho sobre como é que funciona essa especialização, né, que é empreendedorismo e inovação, que vem aí dando oportunidade pra 200 pessoas. Serão 200 vagas ofertadas durante esse curso. Bom dia. Queria que você falasse pra gente um pouquinho como é que vai funcionar esse curso. ele é na modalidade à distância. Exatamente, Rony. O curso de especialização em empreendedorismo e inovação é na modalidade à distância, com um encontro apenas presencial aos sábados pela manhã, devidamente agendado no cronograma. E os alunos podem se inscrever no site seletivos.irp.edu.br, preencher o formulário de inscrição e enviar até as 23 horas e 59 minutos do dia de amanhã, dia 15 de março. Quem são as pessoas que podem participar? A gente conversava agora há pouco que é um curso de especialização, né, então, pra que as pessoas possam participar tem que ter pelo menos a graduação. Exatamente, pelo menos a graduação em qualquer área, pegar a documentação que está informada no edital, no site que foi informado agora há pouco, colocar tudo num arquivo só, no formato PDF, de até 20 megas e submeter a inscrição até a data de amanhã. Professor, eu sei que o nome do curso é um tanto auto-explicativo, mas o que é que deve abordar, né? Quais são as temáticas que vão ser abordadas durante esse período? Exato, boa pergunta, Rony. Porque, hoje em dia, o empreendedorismo surge como uma alternativa frente ao mercado de trabalho. Então, o Instituto desenvolveu um curso focado com o empreendedorismo e ao processo de inovação, que estimula o aluno a desenvolver a sua criatividade, em desenvolver, criar e ofertar produtos novos. Por isso, empreendedorismo e inovação. São 200 vagas ofertadas. Essa é a primeira turma, já tem esse costume, e tem novas turmas aí, já, na expectativa? É a primeira experiência a nível institucional. Esse curso de pós-graduação, ele já é ofertado pela Universidade Aberta do Brasil. Nós já temos mais de 300 alunos espalhados no Piauí e em outras cidades. E agora o Instituto está ofertando essas 200 vagas para Terezina, Disseu, Pio IX e José de Freitas, porque são cidades que fazem parte da macro-região de Terezina, que tem uma fundamental importância para o processo econômico da região. E como qualquer processo seletivo, né? Esse também vai passar por um processo aí de eliminação, né? Isso, as pessoas interessadas se inscrevem até amanhã, mas um resultado final para quem vai participar do curso deve ser divulgado qual dia? O resultado preliminar já tem a data prevista no cronograma do edital para a próxima sexta-feira, dia 22 de março. Então, nessa próxima semana, nós faremos a análise dos currículos, a pontuação dos candidatos, e no dia 22 de março já temos o resultado preliminar. Um detalhe importante, o Instituto preservou, reservou datas ou vagas para portador de necessidades especiais e para autodeclarados pretos e pardos. Só enviar a documentação conforme o edital e a errata que compõe o edital da seleção. Só para a gente finalizar, esse curso, ele já tem uma previsão para início? Já. Primeiro de abril nós começaremos as disciplinas conforme também o cronograma das disciplinas. Está disponível lá no edital. Muito obrigado por receber a gente, por prestar esses esclarecimentos que são tão importantes. Então é isso, Stefânia, as turmas já estão aí pertinho de começar. Como eu falei agora há pouco, as pessoas que têm interesse em participar corram, porque as inscrições são realizadas somente até amanhã, dia 15 de março, e no dia 1º de abril já devem iniciar as aulas aí à distância, com o encontro no sábado, mas tudo programado dentro do cronograma. Stefânia. Um beijo, Rony. Amei as dicas, viu, gente? Para vocês aí de casa, como vocês estão vendo, a gente está sempre trazendo dicas de empreendedorismo.